Música Homem morre após ser baleado no hospital de Novo Hamburgo. Amanhã tem vacinação contra a Covid-19 em mais um drive aqui na cidade mais. O Universitário Day, dia 6 de agosto, vai ter matrícula gratuita para EJA e cursos técnicos. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manterem segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vale News desta terça-feira. Eu sou Jordana Eult e te faço companhia até as 20 horas aqui na nossa Vale TV. E a gente já começa dando aquela espiadinha no boletim das informações do nosso centro de triagem Covid-19 aqui do município de Novo Hamburgo. É este relatório apresentado à sua tela, divulgado todos os dias pela nossa Fundação de Saúde Pública, que registra hoje 5 internados por leitos clínicos, 2 pacientes internados por leitos de cuidados intensivos e não registramos nenhuma hospitalização por leitos de UTI. Totalizamos, portanto, 7 internados por Covid-19 hoje em Novo Hamburgo. E a gente segue falando de Covid, agora vacinação contra Covid. A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo promove mais um drive de vacinação amanhã, quarta-feira, dia 3 de agosto. O drive que vai das 6h30 às 8h30 da noite, no estacionamento da Prefeitura. Serão vacinadas pessoas em veículos ou pessoas que chegarem a pé. As primeiras doses vão ser aplicadas em pessoas de 18 anos ou mais, que devem apresentar documento com foto, cartão SUS ou comprovante de residência do município. As segundas doses vão ser para quem tomou a primeira dose até o dia 3 de junho deste mesmo ano ou antes. É necessário apresentar para completar o esquema vacinal, comprovante da primeira dose, documento com foto, cartão SUS ou comprovante de residência. A terceira dose, a dose de reforço para pessoas de 18 anos ou mais, que receberam a segunda dose de qualquer imunizante, Cronavac, Pfizer ou AstraZeneca, até o dia 3 de abril deste mesmo ano. Ou, claro, antes disso. A quarta dose chega para pessoas de 40 anos ou mais, desde que seja respeitado o intervalo de 4 meses, desde a última aplicação do imunizante contra o coronavírus. Ou seja, tenha recebido a terceira dose até o dia 3 de abril deste mesmo ano ou antes disso. Doses da Janssen, quem recebeu como esquema primário a primeira dose da Janssen em dose única, entre 18 e 39 anos, pode fazer o reforço à segunda dose, no caso, no drive, desde que obedeça o intervalo de 2 meses após a aplicação da primeira dose. Já o segundo reforço, no caso a terceira dose, deve respeitar o intervalo de 4 meses em relação ao primeiro reforço. Já quem tem 40 anos ou mais, pode receber o primeiro reforço à segunda dose no drive, desde que obedeça o intervalo de 2 meses após a aplicação da sua primeira dose. Então, um drive muito importante de vacinação aqui em Novo Hamburgo, no dia de amanhã, compareça e complete o seu esquema vacinal. Falamos agora de uma oportunidade divulgada também na Câmara de Vereadores, na sessão desta última segunda-feira. O Universitário Novo Hamburgo, uma instituição de ensino voltada para oferta de cursos técnicos, vestibulares e educação, organiza um evento solidário para a divulgação de seus serviços no próximo sábado. O evento que acontece das 9 às 14 horas, a escola abrirá suas portas para receber pessoas interessadas e iniciar ou retomar os seus estudos. Como forma de incentivo, a instituição promete descontos na matrículas para aqueles que participarem de uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas e tampinhas. Com o nome de Universitário Day, a ação foi tema de parte da sessão plenária do dia de ontem. O diretor da escola, Marcos Almeida, fez uso da tribuna para divulgar a atividade. Hoje, essa grande ação solidária que nós vamos fazer no dia 6 de agosto, sábado próximo. O que nós vamos fazer no dia 6? Nós vamos fazer uma matrícula solidária. Qual é a intenção? A intenção é que nós possamos, nesse dia, arrecadar alimentos, agasalhos, que nós possamos arrecadar também tampinhas plásticas para o programa Meu Amigo, Melhor Amigo, para que a gente tenha essas tampinhas, possa revender e reverter em ração para os pets, para os animais de rua. Qual é a ideia? A ideia é que a gente, nesse dia, todos que levarem alimentos ou agasalhos até a escola tenham a chance de se matricular nos nossos cursos. Nós temos cursos técnicos, nós temos EJA e nós temos pré-vestibular. Se matriculem com até 50% de desconto. Então, é uma grande ação solidária. E pensamos também no seguinte, a gente sabe que, em função da pandemia, a educação sofreu muito com isso, né? E muitas pessoas deixaram de estudar. E outras não retornaram em função das dificuldades financeiras que encontram. Então, nós estamos também possibilitando que todo o aluno carente, toda a pessoa carente da comunidade hamburguense possa se matricular, possa concluir os seus estudos, ensino fundamental ou médio, desde que queira ter uma profissão, a intenção de ter uma profissão, de um curso técnico de enfermagem ou de radiologia, nós vamos possibilitar que essa pessoa faça gratuitamente a conclusão do seu ensino fundamental ou médio. Agora uma imagem que circulou nas redes sociais, a gente traz para você, porque tem uma pessoa circulando pelas suas de Novo Hamburgo à procura de um emprego, né? Com um apelo bastante emocionante. Imagem divulgada pelo Instagram do NHDPRE, que mandou para nós, gentilmente, essa imagem para a gente estar divulgando aqui como forma de ajudar o Jefferson. É um cartaz e o mesmo que está circulando, emocionando a comunidade, ele pede por trabalho. Então, quem souber uma vaga pelo 994804428, esse númerozinho que você vê embaixo ali no seu televisor, 994804428, quem souber de uma oportunidade de trabalho para o Jefferson. E a gente segue falando de oportunidade de trabalho, agora na Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo, porque a mesma oferece oportunidades para três diferentes áreas de atuação. Em seu nono processo seletivo simplificado do ano, a instituição visa a contratação de profissionais para atuarem na intenção, perdão, na atenção básica e no âmbito hospitalar. Pode continuar com a imagem na tela, porque as inscrições, elas estão abertas, hein? Mas seguem até o dia 5 deste mês, então tem que dar uma agilizada na documentação. As inscrições podem ser feitas por formulário online, exclusivamente pela internet. Disponível, então, o formulário no site www.fsnh.net.br. www.fsnh.net.br. As oportunidades são para as seguintes contratações. Atendente de farmácia, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro na área de saúde mental. O edital de abertura e o requerimento da inscrição já se encontra no site, na pasta Concursos, Processos Seletivos Simplificados 09 de 2022. Falamos agora do mês que se inicia o Agosto Dourado, né? Voltado ao incentivo da amamentação e do aleitamento materno. A campanha do Agosto Dourado foi criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância. A cor dourada, ela foi escolhida para designar o mês de agosto, pelo fato de estar relacionado ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Acompanhamos a fala de quem entende do assunto. Médica da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, a obstetra do Hospital Municipal, doutora Márcia Jacobi. A amamentação é muito importante para a mãe e para o bebê. Já no pós-parto, nós fazemos a orientação aqui. Temos uma equipe completamente treinada para esclarecer as dúvidas sobre a pega ideal, que é importante para o sucesso da amamentação. e todos os benefícios para o bebê e para a mãe. Falando dos benefícios, o bebê tem uma proteção, mamando somente no peito, contra doenças respiratórias, diarreia, baixo ganho de peso, síndromes respiratórias, que são muito comuns em bebês. O aleitamento promove uma proteção. E para a mãe, o aleitamento diminui o sangramento pós-parto, ajuda na recuperação do peso que tinha antes de engravidar, que isso hoje em dia todo mundo quer emagrecer, a mãe também, e promove uma proteção a vários tipos de cânceres, tipo câncer de mama, que é o principal, câncer de ovário e de endométrio. O aleitamento exclusivo, então mamar no peito, é indicado até os seis meses do bebê. Então, até os seis meses não é necessário água, chá, suquinho, só a mama. A Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo está enfrentando problemas. Acompanhamos, então, a reportagem do News que a gente transmite aqui para você. Porque a referida é a ampliação do refeitório, cozinha e também a ampliação da maternidade do espaço. A obra que foi licitada em 2016 sofre com a demora da entrega. A Prefeitura de Novo Hamburgo enviou uma nota sobre o assunto. Disse que, diferentemente das obras do anexo 2, que tiveram recursos necessários captados nessa administração, e licitação também realizada na atual administração, as obras envolvendo o novo refeitório, com ampliação da maternidade do Hospital Municipal, foram licitadas no ano de 2016. Na oportunidade, foram utilizados três fontes diferentes de recursos, uma atrelada à outra, gerando um grande transtorno desde o seu início. Atualmente, a obra não está embargada. Os trabalhos foram interrompidos no início da pandemia, pois o canteiro de obras foi utilizado para abrigar as tendas de atendimento do Centro Covid e o espaço físico do primeiro pavimento como depósito de produtos utilizados no hospital. Hoje, as obras seguem paradas. No último dia 4, 4 do mês de julho, a empresa Portotec, construtora que realizava então essa obra, informou à Prefeitura que não tem mais interesse em dar continuidade aos serviços por razões econômicas e pediu a rescisão contratual que está sendo avaliada pelo Executivo. Se aceita o novo processo licitatório, terá que ser aberto. Os valores investidos nesta obra são mais de um milhão de reais. Então, obra aí aqui para a nossa cidade que não está acontecendo no nosso hospital. E a gente segue falando do nosso hospital, isso porque um homem foi baleado na data de hoje no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Exatamente isso. Um homem morreu baleado por volta das 11 horas desta manhã. O caso aconteceu na emergência da Casa de Saúde. Segundo as primeiras informações repassadas pela Brigada, o homem teria furtado a arma do policial que o acompanhava e usado indevidamente, ferindo-se próprio. Ele estava sendo levado para a internação hospitalar após salvamento pela própria Brigada Militar. O comandante do 3º Batalhão, Silon Freitas, divulgou a seguinte nota. Abre aspas. Na data de 2 de agosto, por volta das 10 horas e 22 minutos, uma guarnição da Brigada foi despachada para verificar quanto a uma ocorrência em uma passarela próxima ao viaduto Ayrton Senna, da BR, no bairro Primavera e Novo Hamburgo. No local, a guarnição obteve êxito em localizá-lo fora da passarela. O homem relatou que estava com problemas, mas não estava agitado. Foi conduzido para atendimento no Hospital Geral de Novo Hamburgo. Já no hospital, enquanto um dos policiais o acompanhava para atendimento, o indivíduo conseguiu empunhar a arma do policial e mesmo com a reação do policial em tentar conter o uso da arma, com a ajuda, inclusive, de um segurança do hospital, tentando segurar o indivíduo, não se obteve êxito na recuperação da arma. A vítima acabou efetuando o disparo, se ferindo, vindo a óbito na sequência. Todas as providências foram tomadas, o local isolado, registros policiais realizados. A Brigada Pura, por meio de inquérito policial, os detalhes das circunstâncias narradas para avaliar eventuais medidas nos âmbitos administrativo e penal militar. A Fundação de Saúde, por sua vez, também divulgou uma nota. Disse que, em razão do fato desta manhã, 2 de agosto, tomou a medida de suspender até a segunda ordem as visitas aos pacientes sendo autorizadas somente a presença de acompanhantes aos que têm essa indicação pela equipe médica. Os atendimentos são mantidos na Casa de Saúde. de mais informações ou, se você quiser reler essa matéria, disponível no valedocinos.org e também pelas redes sociais do nosso querido Dudu News. E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! A Eger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Eger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Eger Águas. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. ...volta do nosso intervalo e voltamos registrando um acidente de trânsito aqui na nossa região. Ainda no dia de ontem, um forte acidente registrado na BR-116, bem nos limites de Novo Hamburgo e São Leopoldo. O caso aconteceu próximo ao Rancho do Vale. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Chevrolet Celta bateu na traseira de um caminhão. A frente do carro ficou completamente destruída. Uma mulher ficou ferida após ficar presa no banco do carro, sendo retirada pelo Serviço Móvel de Urgência. O SAMU, a mesma, foi levada ao hospital e encontra-se, então, aos cuidados médicos. Falamos agora de ação do nosso governo do Estado. Aconteceu ainda no dia de ontem a solenidade de posse do secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Vinícius Polanzic, empossado no Palácio Piratini. Na sequência, a fala, então, do novo secretário. Esta é uma secretaria que tem como objetivo, no meu entender, um cunho social. E é desta forma que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar para oportunizar geração de emprego e renda, oportunizar que as pessoas tenham acesso à qualificação profissional, microcrédito, e esse vai ser o nosso foco na secretaria. A gente vai ter um foco muito mais social, mas também pensando na competitividade. ...do município de São Leopoldo, a ação da Guarda Civil Municipal, que ainda no final de semana teve uma ação muito grande na cidade, né? E durante essa ação recolheu uma motocicleta que estava com licenciamento vencido, licenciamento vencido há 11 anos, gente, 11 anos vencidos. O veículo foi flagrado por agentes após uma denúncia de motos realizando manobras irregulares e praticando racha na Avenida das Américas, no bairro Duque de Caxias. Uma guarda em São que fazia o patrulhamento na região foi acionada e abordou, então, o condutor da moto. O veículo foi guinchado e removido ao depósito credenciado junto ao Detran. A Guarda Civil Municipal de São Leopoldo deu início à Operação Duo, que é uma ação que consiste na união das operações duas rodas e de fiscalização de licenciamento desde o último dia 28 de julho. Foram vistoriados 80 veículos, 4 recolhidos e lavradas 28 autuações de infração. Também ocorreram recolhimentos em situação de que envolveram condutores com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vencida ou caçada. A operação se concretizou nas avenidas João Correia, Mauá e em dois pontos da Imperatriz Leopoldina, em São Leopoldo. A gente segue falando da cidade, agora um evento que vai acontecer nessa semana para lá de especial. A Secretaria Municipal de Proteção Animal de São Leopoldo vai realizar o primeiro Parapete, que é um evento para incentivar a adoção responsável de cães com deficiência do canil municipal. O evento acontece dia 6 e é das 10 da manhã às 17 horas na Rua Marquês do Erval, entre a Avenida João Correia e a Rua Florencio Câmara. De acordo com o secretário Walter, é a primeira vez que vai acontecer um evento no Rio Grande do Sul e no Brasil com foco na adoção e nas adaptações para a melhor qualidade de vida dos animais. Dos mais de 300 animais que são tutelados pelo canil municipal, 53 têm uma ou mais deficiências. Além de enfrentar a superlotação, esses seres também se deparam com as dificuldades de encontrar um lar por causa das suas características que os tornam únicos, como cegueira, surdez, paralisia, amputação ou idade avançada, mas não menos dignos de dar e receber amor. E já tem uma atração para lá de confirmada na Parapete, que é o pequeno Arthur de Mário, ele também que foi atração na São Leopoldo Fest, esteve no The Voice Kids e vai ser presença confirmada na Parapete, vai estar animando todo mundo com seu talento. Então vai estar imperdível o evento no próximo dia 6. Falamos de empregos, ontem destacamos aqui o cenário de Novo Hamburgo e de Sapiranga, hoje o de São Leopoldo, porque os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, destacam que o município de São Leopoldo, com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada novamente no mês de junho. Em comparação com o mês de maio, junho manteve a tendência de crescimento evidenciada desde fevereiro, totalizando cinco meses consecutivos de superávit na geração de empregos do município. O prefeito exaltou que os resultados e destacou também, são frutos do trabalho realizado pela gestão na área. E de São Leopoldo a Campo Bom, destacamos também a sessão da Câmara de Vereadores, com o plano diretor que foi assunto da tribuna, também pelo vereador Victor Souza. A cidade parece estar evoluindo bastante nesse aspecto, o que é bom para todo mundo. Já acompanhei outras reformas do plano diretor aqui nessa cidade. Em 2006, a discussão foi desse tamanho assim, foi a última grande que teve, desse tamanho. Agora, eu lhes asseguro uma coisa, foi a maior discussão relativa à revisão de plano diretor que essa cidade já teve, possivelmente. Hoje, todos os segmentos discutiram, houve várias discussões, houve várias modificações, essa casa aqui apresentou modificações, segmento comunitário, as associações de moradores apresentaram lá suas propostas, suas demandas, empresários do ramo imobiliário, de outros ramos apresentaram suas reivindicações, na questão ambiental também, e foram aquecidas em sua grande maioria. Inclusive, polêmicas ou falsas polêmicas que tinha quanto ao nome de bairro, foi solucionado. Que, aliás, em 2018, quando veio aqui para essa casa, eu era presidente da casa e tranquei na época, disse não, do jeito que está não vai ser votado. Do jeito que está não vai ser votado, por quê? Existe uma coisa chamada patrimônio cultural. O nome de um bairro onde mora a pessoa, aonde ele se criou, aonde a localidade existe há muito tempo, ela não pode, de uma hora para outra, de um projeto, de qualquer natureza, modificar isso aí. Isso não é assim. Isso tem que ser feito uma discussão muito bem feita. O motivo é um repasse muito, muito importante entregue ao senhor prefeito Luciano Orce, que recebeu os membros da mesa diretora da Câmara de Vereadores. O motivo, eles realizaram a entrega simbólica de 250 mil reais, valor que remete à economia do órgão legislativo municipal durante o primeiro semestre deste ano. O montante a pedido dos vereadores deve Deve ser aplicado na reforma e também na ampliação da unidade de saúde da família 4 Colônias. Quem entregou o chefe em mãos ao senhor prefeito é a presidente da Câmara, vereadora Jennifer Engers, que esteve acompanhada do primeiro secretário, vereador Jefferson Nunes, e também do segundo secretário, vereador Victor Souza. Parabéns, então, campo bom, um valor, né, que com certeza vai ser muito bem utilizado. Falamos agora de uma arrecadação muito especial que aconteceu em Sapiranga no último final de semana. É a solidariedade que faz toda a diferença. Durante as finais do Campeonato Municipal de Futebol, categorias 40 e livre, foram arrecadados 800 quilos de alimentos não perecíveis. Todas as doações foram repassadas para assistência social. Parabéns, então, Sapiranga, dando um show dentro e fora dos gramados. Falamos também do show, do espetáculo que foi a Rural Fest, agora com os números oficiais. Mais de 18 mil pessoas. Ontem falei 17, mas a verdade é que foram mais de 18 mil pessoas. A Rural Fest terminou e fica agradecimento para cada pessoa que prestigiou a feira, bem como a todos os organizadores. A estimativa é de 18 mil, né, superior a 18 mil pessoas, que passaram pelo CTG Serigote nos três dias de festa. O prefeito agradeceu nas redes sociais aos agricultores e tancienses e aos expositores que compraram a ideia e ajudaram a fazer o sucesso que foi a festa. Disse também que do lado de cá fica o gostinho de Quero Mais e que já estão pensando no que podem trazer de novidade para a segunda edição da Rural Fest. Que legal, uma festa linda no município de Estância Velha. Falamos agora de outra festa que vai chegar aí para a comunidade, mas festa em Ivoti. É o Festival da Cachaça. Vale destacar que além de muitas atrações gastronômicas, culturais, vão ter também oficinas que serão destaque durante o primeiro Festival de Cachaça de Ivoti. Oficinas de cachaças, de drinks e muito mais. E as instruções para as atividades que ocorrem nesta sexta e sábado estão abertas em consulte o site da Prefeitura de Ivoti. Vale lembrar que o festival acontece nos dias 5, 6 e 7 de agosto. Agora essa semana, final da semana e final de semana, no Núcleo de Casas, em Chaimel, no município de Ivoti. Destacamos também que ela não vai ter bebidas alcoólicas vendidas para menores de idade. É muito importante. O evento é em patrocínio da Cachaçaria Bocchorni, Cachaçaria Bucman Weber House, Secretaria Pioneira, realização de Prefeitura de Ivoti e apoio Chef Gourmet Ivoti. Sem! E o Vale News de hoje já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora na companhia do nosso chefe, Rodrigo Estefem, e a bancada mais do que qualificada da Estação Hamburgo desta terça. Nosso mestre Cláudio Alves está nas suas merecidas férias lá em Lisboa, mas tenho certeza que está ligadinho aqui conosco na Vale TV. E eu te espero amanhã, às 19h30. Se cuidem, fiquem com Deus e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho